Dos mesmos realizadores do Mágico de Oz e Pinóquio, A Bela e a Fera. Uma história emocionante, uma superprodução para toda a família. Cinco cenários rotatórios, 180 figurinos, 40 personagens em cena. A Bela e a Fera, deixa a emoção tomar conta de você. A Bela e a Fera, um musical que você jamais esquecerá. A Bela e a Fera